Perdido. Perdido. Para mim perguntar-lhe como é que é perder o amor da sua vida aos 23 anos, eu sei mais ou menos aquilo que me vai responder. Mas como é que foi? Foi tirarem o tapete dos bastos pés. Os sonhos, os projetos, tudo aquilo que fomos construindo, porque, como foi dito, foi um namoro de infância. Apesar de eu ser de Lisboa, eu ser de Santarém, encontrámos-nos só em Agosto, nas férias. Namoravam por carta? Sempre, porque o telefone, no caso dele, só havia na vizinha, do lado, e pronto, então era por carta. E, portanto, eu não me conheço sem o João. Eu não, aquilo que sou, desde sempre. O João existe, as minhas primeiras memórias, a ansiedade de estar com alguém. O João esteve sempre presente. Portanto, imaginar que ele não faria parte da minha vida, nem sequer passava pela minha cabeça. É tirarem-nos o futuro? Tudo. 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 E custa, porque mesmo depois de a gente saber que fisicamente isso aconteceu, quando olhamos para algo que fazíamos juntos, quando pensamos os sonhos que tínhamos juntos, continuamos a achar que vamos chegar a casa e vamos ter alguém. Olha, vi, eu lembro-me de uma grande amiga minha, a Joyce, me levar para fora depois da morte. Me levar, vens uma semana comigo para o Algarve para saíres daqui, porque é um ambiente difícil à nossa volta. E eu sempre quis fazer um, eu e o João quisemos fazer um safari. E eu lembro-me de passar numa agência de viagens e dizer para a minha, olha, Joyce, tenho de dizer ao João que este aqui é espetacular e está ótimo. E de repente cai uma ficha e caio de joelhos no chão e desabo completamente, porque já não havia o João para dizer, vamos fazer este safari porque ele é muito bom. Portanto, aquilo que eu, para mim, é começar uma segunda vida. Sempre com aquela, passar a ser o nosso corpo, passar a fazer parte de nós aquela pessoa. E, portanto, fisicamente está presente em nós, em cada toque, em cada cheiro, sem dúvida. Mas há uma coisa que eu não sei, que é como é que é perder o amor da vida com um bebê nos braços. E isso deve ser muito diferente. Porque aí há um motor. Há um motor. Mas, e se calhar isto é chocante aquilo que eu vou dizer, se calhar pode-se chamar o egoísmo, mas naquela altura, para mim, o Francisco estava na minha vida há seis meses, o meu filho. O João estava na minha vida, a minha vida toda. Portanto, naquela altura, aquilo que eu pensava era como é que eu... Para mim ainda não fazia sentido o Francisco. O Francisco era um bebê que estava há muito pouco tempo. Portanto, a minha vida não existia sem o João. O Francisco vem depois. Para si seria mais importante o seu marido do que o seu filho, naquela altura? Naquela altura, sim. Entende perfeitamente. Naquela altura, sim. Naquela altura, não vou dizer que os pensamentos são estranhos. Não, porque eu conheço algumas pessoas que passaram pela mesma situação, a idades tão novas como a Marta, e pensam da mesma maneira. É de verdade. Algumas dizem inclusivamente que ainda bem que não estava grávida. Não sei porquê, vocês saberão melhor as razões. Aliás, eu acho que esta é uma conversa de duas pessoas que viveram experiências, apesar de diferentes, muito iguais. Se vocês me permitem, se me permites, Maria, eu vou deixar-vos as duas a conversar, porque eu acho que é uma conversa de olhos nos olhos entre vocês as duas. Eu vou-me sentar ali e vou assistir como um espectador em casa. Dás-me licença. Estou, mas se eu precisar de... Eu estou aqui. Está bem? Eu acho que é melhor para vocês. Vamos lá. Mas isto que o Cláudio dizia, Marta, há pessoas que dizem, ainda bem que eu não estava grávida. Eu sou uma dessas pessoas, mas quando me deram a notícia era tudo o que eu queria, era estar grávida, porque queria ter esse pedacinho dele. Depois, com o passar do tempo, penso, se calhar ainda bem, mas ainda tenho essa dúvida. Mas sentiu que o Francisco era um pedacinho do João que ficou para si? Sim, sem dúvida nenhuma. E eu penso eu mesmo, quem me dera que eu esteja grávida do segundo filho. Eu fui... Porque era mais um bocadinho do João que ficava cá. Sim. Mas a verdade, e voltando um bocadinho em relação ao Francisco, só há muito pouco tempo é que eu soube onde é que estava o Francisco naquele dia, com quem estava o Francisco. Porque nada naquela altura, o Francisco... Quase que eu não me lembro que ele existia, porque a dor era tanta. O foco estava noutro sítio, não?